Olá, queridos! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot para a sua leitura de lua nova para os meus amores do signo de Libra. Libra, librinha, filhos de Vênus. Vamos ver aí o conselho, as orientações, energias para a vida de vocês para esta lua nova. Segunda-feira nós tivemos aí esse evento maravilhoso, lua nova em Áries, eclipse no signo de Áries. A Vênus, que é a regente de vocês, está no signo de Áries. Então, muita potência, muita energia. Preste atenção nessa mensagem, porque tudo isso vai reverberar na sua vida aí, no mínimo, pelos próximos seis meses. Tá bom, librinha? E eu tenho um convite muito especial para te fazer. Dia 20, vou fazer um ritual coletivo que é aí uma linda alquimia cósmica que nós teremos no céu. A conjunção de Urano com Júpiter no signo de Touro. Isso é, assim, um grande portal, um grande acontecimento e a gente pode realizar sonhos. Então, estou com as inscrições abertas até o dia 18. Toda a informação está aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, tá? E participa, Libra, porque é um momento muito impactante. E, dependendo das nossas ações, a gente pode, sim, realizar grandes sonhos. Então, não fique fora, tá bom? Vamos para a sua leitura, Libra, Sol, Lua e Ascendente. Leitura de Lua Nova, Energia, Conselhos e Orientações para o signo de Libra. O que vem aí para o signo de Libra, a partir desta Lua Nova maravilhosa. Librinha, se inscreve também aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Querida deusa, energias para o signo de Libra, por favor. Uau! Mira isso, temos aqui um poderoso Rei de Copas, hein? Librinha, essa Lua Nova vai trazer para vocês aí, muita maturidade, assuntos concretos, reais, bons, favoráveis, em relação ao amor. Mas, eu vejo muito em relação a vocês, sabe? Um amadurecimento emocional, é como se vocês estivessem fortes emocionalmente, centrados, bem conectados, sabe? E o Rei de Copas também, ele fala, né? De grandes conquistas e grandes sucessos que vêm para vocês, muito mais do que no assunto aí de amor. Então, são conquistas, são sucessos que vocês têm, que vão trazer grande alegria para o coração e para a vida de vocês, tá? E eu vejo aqui também, né, assuntos em relação à espiritualidade, vocês buscando essa conexão espiritual e vocês bem conectados também com o fluxo divino de prosperidade, tá? E muito magnetismo aí para os filhos de Vênus, nos próximos seis meses, hein? Vamos ver aqui o que vai crescer, o que vai frutificar para o signo de Libra a partir desta Lua Nova. O que vai crescer, o que vai frutificar para Libra, Librinha, a partir desta Lua Nova. O equilíbrio, ó. Libra é o arquétipo do equilíbrio, né? Então, quando o Libra fica desequilibrado aí em alguma área da sua vida, as coisas não fluem muito bem. Então, eu vejo que cresce aqui na vida de vocês, é aquilo que eu vi, né? O equilíbrio, eu vejo muito forte o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, que dá sustentação para que tudo melhore na sua vida. Você vai sentir a sua vida mais equilibrada num todo, tá? Então, tudo aquilo que você fizer, né? Baseado aqui nisso, de uma forma equilibrada, vai ter sucesso, vai crescer e vai ser legal para a sua vida. Caiu aqui a mensagem, né? Do que você precisa fazer para que essa energia se fixe. Caíram duas cartas. Primeiro, fala da confiança. Então, você precisa confiar no seu instinto, na sua intuição, na sua espiritualidade, confiar que as coisas vão dar certo na sua vida. Manter uma mente próspera, tá? E você precisa colocar limites e, em algumas situações, ultrapassar os limites, tá? Ultrapassar aí limites, talvez, da crença limitante, de algo que você se sente limitado. E, em algumas situações, você precisa impor limites na sua vida, tá? O que você precisa para alcançar os seus objetivos? Lindo! Aqui fala do inesperado. Então, o que você precisa? Estar preparado para viver coisas e acontecimentos totalmente inesperados e entrar por esse caminho. Atravessar os portais. Para isso, você precisa confiar em si e você precisa muito, Libra. Confiar na vida, tá? Estar aberto para viver o inesperado. Porque o que pode acontecer na sua vida é, assim, algo muito surreal, tá? E você tem que estar aí aberto, né? Pode ser algo muito diferente. Muito mesmo assim, nunca esperava isso na minha vida. É o que pode acontecer. Estamos falando aqui de coisas boas, benéficas para você, tá? E o que você precisa trabalhar ou liberar para viver esta realidade na sua vida? O que Libra precisa trabalhar ou liberar para viver esta realidade na sua vida? Olha que coisa linda, a paz. Ai, que lindo, né? A gente abriu o seu jogo aqui com esse rei de copas, olha só. Abrimos a sua leitura com esse rei de copas completamente em paz. Não importa se ele está acompanhado, se está sozinho, eu estou em paz. Por quê? Porque eu estou conectado. Eu estou em equilíbrio, em harmonia com as minhas emoções, né? O que vai crescer nessa lua nova? O seu equilíbrio. E o que você precisa buscar? Paz. Harmonizar você com você, se harmonizar com o universo e buscar paz. Lugares de paz, situações de paz. Então, assim, foge de tudo aquilo que te desarmoniza, tudo aquilo que te desequilibra. Foge de situações de conflito, lugares tumultuados, pessoas tumultuadas, né? E busque se integrar com a paz. Hoje, eu consigo. O pau pode estar torando, o pau pode estar quebrando, que eu consigo estar em paz. Eu consigo manter a paz, manter o controle. Então, independe, né? Então, de repente, tem pessoas que falam, ah, mas lá no meu trabalho é um furdunço. Você consegue fazer um trabalho pra que, mesmo no meio do furdunço do seu trabalho, ou seja, tem situações que a gente pode evitar escolher não estar. Tem outras que nós temos que estar. E essas que a gente tem que estar, você tem que desenvolver esse trabalho em você, no seu espírito, no seu emocional, pra que você esteja em paz, tá? Então, fica aí a dica. Mensagem oráculo para Librinha. Mensagem oráculo para Librinha. Então, aqui fala o seguinte, Libra. É um momento pra você abraçar o fluxo da vida. Não tenha medo. Abrace o fluxo da vida. Abrace as oportunidades. Abrace o desconhecido. Não tenha medo do inesperado, tá? Flua junto com a vida. Não se prenda, não se trave, não se reprima. Esteja aberto. Mensagem oráculo para Libra, Librinha. E ó, veio a energia de Libra. Libra, na lua nova de Libra, existe aqui algo muito lindo pra acontecer na sua vida, tá? A mensagem que saiu pra vocês é o seguinte. Um novo ciclo no amor vem pra você. Então, o Rei de Copas veio ali falando de amor, né? Essa lua nova, com certeza, de agora até a lua nova de Libra, que deve acontecer lá pra outubro, né? Que vai ser junto com a segunda temporada de Eclipses de 2024. Vem aí pra você um novo ciclo romântico, um novo ciclo no amor. Que com certeza vai ser algo muito especial. Pode ser algo que você está cocriando. Pode ser algo que você está desejando dentro do seu relacionamento. Novos relacionamentos, mas é algo que começa na sua vida. Está selado, lacrado, abençoado e determinado pra vocês. Certo, meus amores? É isso. Super beijo no coração de vocês. Muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.